Bom, recentemente aqui no mundo dos animes eu consegui liberar o Itadori com a sua forma do Sukuna E esse personagem é muito poderoso Oxê, o que será que é isso daqui? Uma mensagem para Crazy 1007 Bom, vamos dar uma olhadinha então né, tem um livro Um desafio para Crazy 1007 Bom, vejo que você está evoluindo no mundo dos animes Porém chegou a hora de conseguir personagens valiosos O meu desafio é você conseguir os personagens mais caros de Dragon Ball Ué galera, como assim personagens mais caros de Dragon Ball? Valor dos personagens Gohan, 100 reais, Vegeta, 1000 reais, Broly, 10 mil e Goku sem valor? Como assim o Goku não tem valor cara? Aqui no servidor hoje só tem eu Aqui nessa série tem eu, Crazy 1007, Gablow e também o Drancão Cara, então algum deles fez esse desafio para mim Eu não sei quem foi, mas eu vou cumprir E já que é desafio de Dragon Ball, eu... Ai, sai! Nossa, se ele explodisse ele ia dar muito ruim Nossa, está de noite galera Beleza, mas eu vou levar aqui esses bichos aqui E eu não vou deixar eles explodir Boa, derrotei Nossa, já era Salvei meu templo sagrado galera Então voltando o assunto Eu vou deixar o meu Itadori aqui E vou fazer os desafios usando o som Gohan Na forma de Super Saiyajin 2, é claro Já que essa daqui é a forma mais poderosa do Gohan Pronto, me transformei E vendo aqui no meu livrinho O Vegeta é o próximo personagem que eu tenho que conseguir Que vale mil reais Sai daqui seu Oni Sujo e feio Vamos ver como se faz o Vegeta Pra fazer o Vegeta eu tenho que ter uma Orb de Guerreiro Duas Energia Orb e vários Soul Fragmentos Eu acho que as Energia Orb eu já devo ter Não, eu não tenho Vamos ver como faz essa Energia Orb Hum, se faz com Soul Fragmentos e isso daqui Como eu vou precisar de duas, eu já vou deixar duas prontas Pra fazer o Soul Fragmentos eu preciso de tudo Tá faltando só esse Dark Fragmentos É, é sempre esse fragmento que me falta Mas nesse fragmento eu consigo derrotando o personagem de Jujutsu Então o que eu vou fazer? Eu vou sair por aqui derrotando o máximo de personagens de Jujutsu Que eu encontrar pela frente Até eu conseguir bastante Dark Fragmentos E eu encontrei algo que vai ser muito precioso pra mim, galera Essa Orb aqui vai ser valiosa pra esse vídeo E o bom que eu já descobri onde fica Vou guardar a coordenada dela Prontinho, rapaziada Consegui todos os fragmentos Atualmente eu tô com 58 Dark Fragmentos Vamos ver se eu já consigo fazer o Vegeta Mas eu acho que não vai ser o suficiente, galera Vou fazer uma Energia Orb E faltou Fragmentos Pra fazer os Fragmentos tá faltando só a Energia de Guerreiro Eu acho que eu devo ter aqui no meu baú Tenho, boa Então vamos fazer aqui bastante Fragmentos Eu vou fazer 10 Agora eu faço mais uma Energia Orb E pra fazer o Vegeta tá faltando só essa Warrior Orb Boa E eu vou ter que fazer mais uma Energia Orb Ou não, o que que tá faltando? É, mais uma Energia Orb Prontinho, galera Consegui fazer o Vegeta Ou seja, o primeiro personagem eu consegui fazer E o bom que esse Vegeta aqui Já tem a transformação de Super Saiyajin também Só que eu não tenho Fúria pra usar Eu vou tá utilizando o Vegeta Mas pra utilizar o Vegeta Eu vou ficar aqui acumulando Energia Energia não, né, galera Eu vou tá aqui acumulando o máximo de Fúria possível E boa, 100% de Fúria E olha aquilo dali que eu vou ficar bem fazendo, cara Tá muito da hora Mas antes de tudo eu vou mostrar pra vocês os ataques do Vegeta Primeiro tem o Golic Gun Que é o primeiro ataque que o Vegeta mostra em Dragon Ball Que é muito lindo Toma Tem também o Big Bang Ataque E tem esse daqui que é Explo... Ah, eu tava sem Energia Meu Deus, galera Nossa, mas olha como ele carrega o Ki É muito lindo Mas quando eu habilitei o Vegeta Eu mostro algumas coisas no chat Super Saiyajin um level 20 E Super Saiyajin God E level 60 E falar com o Shailong Pô, esse daqui é bem interessante, hein, rapaziada Eu acho que isso é muito interessante Mas tem esse ataque aqui que é o Explosive Wave Que é bem legal também Agora eu vou me transformar em Super Saiyajin Só pra ver se eu ganho ataque novo Oh, eu acho que eu ganhei o Final Flash Eu acho que é, vamos ver Final Flash É esse aqui mesmo, ó Final Flash Pra quem não sabe Esse é o ataque mais forte do Vegeta E também tem esse ataque aqui, galera Eu vou mostrar pra vocês a força desse ataque aqui, ó Eu não lembrava que o Vegeta tinha ele Mas esse é o ataque que o Vegeta explode Lá na Saga Blue Ah, haha Ele fala Eu não sabia Caraca, eu não sabia Olha isso Será que é forte? Nossa, olha o Saiyajin Saiyajin já foi de ralo Já foi de ralo E olha a minha vida ainda também Será que eu vou perder? Eu acho que eu vou Ele realmente explode Disse eu não sabia, cara Mas meu próximo objetivo É conseguir as esferas do dragão Pra tá liberando o Super Saiyajin God Ao total tenho duas esferas E correndo pelo mapa Eu posso tá achando algumas esferas do dragão É um pouco difícil Mas eu acho que eu consigo achar as esferas Até porque eu já achei duas Mas se eu não me engano É uma das coisas mais raras de todo esse mod Galera, demorou muito Mas eu consegui oito esferas do dragão Agora é só vir aqui, ó Na crafting table E juntar sete esferas E sai daqui, zumbi Meu Deus do céu, cara Pronto, vamos invocar o Shane Long Meu Deus, cara O Shane Long daqui é muito bonito Ele é pequenininho Nossa, ele é bem pequenininho, cara Mas ele é bonito, mano Vou clicar nele E o Shane Long Faça o seu pedido 10 Mystic Orb Super Saiyajin God 20 Nederito Randal Caractere 10 Levels Ou 200 de Fúria Caramba, tem bastante coisa aqui Bem importante, mano Tipo um Randal personagem E até mesmo 200 de Fúria Mas o que eu quero é o Super Saiyajin God Boa Será que agora no Shift? Não, teria que remover, né? Vamos ver Oh, Super Saiyajin God Eu só não tenho Fúria, galera Então o que eu tenho que fazer Pra conseguir Fúria É ficar flodando ataques Prontinho Tenho 100% de Fúria agora Então chegou a hora De eu testar o Super Saiyajin God Que na minha opinião É o Saiyajin mais bonito de todos Virei Será que eu ganho ataque novo? É Eu não ganho ataque novo E não tenho nem o Final Flash Que isso, cara? Ah, mas ele é mais forte Ele é bem mais forte Do que o Super Saiyajin 1 do Vegeta Então mais um objetivo Foi concluído E tá faltando eu fazer o Broly Vamos ver como se faz aqui o Broly, galera Vai fazer o Broly Meu Jesus amado Nossa Eu preciso de muita energia mística Nossa Senhora Nossa Vai ser muito difícil, mano Que isso, galera Que difícil, mano Eu vou até preparando aqui algumas coisas Mas vai ser muito difícil Até porque falta bastante arco e fragmento Na real, falta tudo É só a energia que eu tenho Eu vou ter que fazer essas esferas aqui Que se faz com nossa Vai ser difícil, galera Fazer o Broly vai ser muito difícil E só tem uma coisa que eu posso estar fazendo, né? E essa coisa que eu posso estar fazendo, no caso É farmar Sim, galera Eu comecei a farmar com todos os NPCs que eu via pela frente Até porque eu ia precisar de tudo Tava faltando tudo pra mim conseguir fazer o Broly E isso foi realmente mais difícil do que eu pensei Até porque eu demorei muito tempo Bom, já tô aqui no nível 81 E tenho bastante drops Vamos ver se eu consigo fazer essas coisas A primeira coisa que eu tenho que estar fazendo É essa Legendary Orb Que eu consigo derrotando o Broly Então eu tenho que fazer 4 Orbs de Guerreiro E Orbs Místicas A Guerreiro Orb se usa dessas daqui Energia Orb Então eu vou fazer 4 desse Nossa, eu fiz errado, galera Eu sou muito burro Eu fiz errado, galera Ai, meu Deus Vamos fazer 4 dessa daqui E já passo pra 4 dessa Agora falta fazer essa daqui Vou precisar, então, de mais 4 Orbs normal Nossa, eu vou ter que fazer muitos fragmentos Tá, vou ter que fazer um total de 16 fragmentos Pronto, faço Meu Jesus E eu já tava realmente me perdendo de tanto craft Até porque eu não sou uma pessoa tão inteligente Pra não ficar perdido enquanto faz os crafts do Minecraft Mas eu finalmente consegui fazer tudo Prontinho, galera Finalmente Tenho tudo Meu Deus do céu Só tá faltando eu derrotar o Broly Mas vocês lembram que no começo do vídeo Eu consegui achar a Orbs do Broly Então agora tá na hora de eu voltar ao local Que eu encontrei a Orbs do Broly Pra eu derrotar o Legendary Super Saiyajin Até porque é só isso que tá faltando E eu já estou vendo a Orbs do Broly Beleza, só invocar ele E... Ai, meu Deus Ele tá vindo pra cima de mim Nossa, eu consigo derrotar ele numa boa Ele tá tentando soltar poder Ele acertou Ele não tá tentando Ele acertou esse poder Ele é muito roubado, galera Tomar cuidado lutando contra o Broly, mano Tá, tentar acertar ele tá ali Toma Vai tomar o Big Bang e ataque Tomou Você vai tomar esse daqui também, Broly Toma Nossa, o ruim é que tem vários Onis aqui me atrapalhando, cara Que ódio Mas não tem problema não Tenho duas maçãs douradas aqui comigo Qualquer coisa eu como Na real, eu vou comer antes de ir pra cima dele Pronto E agora eu vou pra cima do Broly Sai daqui, Broly Sem usar poder, sem usar poder Ele tá usando poder, cara Mano, que bicho chato Beleza, mas eu acho que eu consigo derrotar ele Nossa, mas tem muito bicho aqui, galera Tá, mas eu tô conseguindo aqui dar muita porrada no Broly Sai, Onis Que raiva, cara Cadê, galera? Eu sei não onde o Broly tá Eu vou dormir Vou esperar ficar de dia Aí não vai ter Onis, cara Não vai ter ninguém pra me atrapalhar, mano Que raiva Como a Adam atualizou O dano da espada tá maior Então eu vou simplesmente fazer uma espada de diamante Prontinho E agora eu vou lutar contra o Broly Essa espada bugada mesmo Meu Deus Se eu não me engano O Broly tá aqui na frente É, ele tá aqui na frente mesmo Vamos já chegar derrotando esse Broly aqui Meu Deus Ele já tá soltando ataque Eu já não enxergo nada Mas olha o dano que eu tô dando na espada Beleza Eu acho que eu vou conseguir levar o Broly Vamos, Broly Nossa Ih, pô Meu Deus Ele virou lendário Ele virou lendário Nossa Vegeta, Super Saiyan God Batendo no Broly lendário Que isso Meu dedo cansou Tá, ele tá bem forte Ah Viserável Vem aqui, seu Vermeir maldito Encarnei o Medita agora Mas eu vou conseguir derrotar o Broly E... Boa Agora com essa orb normal Eu clico no Broly Oh, não tá indo E eu buguei Tá, mas era pra... Ah, peguei Agora deu certo É porque meu inventário tá cheio Que isso Pronto Legendary orb Agora eu posso voltar pra minha casa Pra tá fazendo o Broly Prontinho Broly feito com sucesso Agora eu consegui um personagem de 10 mil reais E vamos usar o Broly Deixa eu só carregar aqui Minha energia E... POM Olha o Broly carregando o Ki Tropa Ui, eu já tenho o Legendário Super Saiyajin Cara, deixa eu só testar as skills do Broly Que eu nem lembro como são Tem essa daqui Que é o ataque de Ki dele Que ele solta da Bo... Eita preula Forte Tem essa daqui Que é a mais forte de todas Que eu fico soltando energia E quem tá perto toma dano E eu tenho essa daqui Que é bem forte também Que ele joga energia Bom, só vou ficar então agora Acumulando o máximo de fúria possível Prontinho 113 de fúria E agora se liga na transformação mais épica Dessa Adam Olha isso O da hora é a música Não, a música é muito chave, galera Olha lá Ele vai perder a cabeça Ele tá ficando descontrolado Segura que eu tô ficando maluco Toma, tá galera Tô virando um monstro E já era Toma Olha os efeitos do Broly Bom, vamos ver Se ele tem mais ataques novos Mas não muda os ataques não Ele só fica mais forte E mais rápido Mas calma aí Que o vídeo ainda não acabou Até porque eu vou fazer Mais um personagem secreto Então vamos lá Que agora eu vou fazer Meu personagem, galera Que tá faltando Pra fazer esse personagem Eu vou precisar de bastante orb Eu faço essas energias orb Faço minha energia de guerreiro E só um Goku está feito Mesmo ele não tendo preço Eu fiz o Goku Vou até pegar essas molduras aqui Porque agora, galera Ah, Oni, cara Eu tenho todos os personagens De Dragon Ball dessa Adam Ou seja Foi o primeiro anime Que eu consegui Platinar, eu diria Você Obrigado.